Mas antes de tudo, pessoal, olha só quem tá vindo. BINOMO! Todo mundo mesmo quer ter uma renda extra, né, pessoal, pra poder viajar, mano, economizar. E vou falar pra vocês que tem muita gente mesmo que tá trabalhando totalmente com a BINOMO. E o pessoal realmente se dá muito bem quem estuda. Mas lembrando que tu tem que ter mais 18, tá bom? A BINOMO é basicamente uma plataforma de investimento no mercado financeiro que aproveita a oscilação de gráfico, assim, pra usar o nosso favor. Porque se a gente conseguir analisar bem, a gente consegue prever se ele vai subir ou vai descer. Mas é claro, se tu errar a previsão, basicamente tu perde, então tu tem que se cuidar mesmo. E tem que treinar muito, e por isso mesmo que a BINOMO é muito legal, mano, e disponibiliza uma conta com 4 mil reais fictícios pra vocês treinarem. A BINOMO é realmente um aplicativo muito fácil pra realizar transações. E o saque é feito num período de 3 minutos ou no máximo mesmo 3 dias pra conta bancária ou carteira digital PayPal. Obviamente, pra mostrar como funciona, né, gente, olha só. Depois de um bom tempinho analisando o gráfico, mano, por favor, analisa mesmo. Eu investi esse valor aqui. E obviamente o Topai é muito bom, mano, eu acertei. Olha quanto eu lucrei, mano, imagina numa constância. Usa meu cupom que tá dançando aí na tela. Que com ele tu vai duplicar o teu primeiro depósito, mano. Ou seja, colocando 40 reais vira 80. Colocando 100 vira 200 e por aí vai. Eu acho que vocês já entenderam. Eu sou binomista, mano, mas calma aí. Tá faltando algo, né? Aproveito pra falar-te de BINOMO. Olha só, pessoal, eu acho que vocês conhecem esse cara aqui, mano. Felipe Castanhari. Sinceramente, eu nem me lembro da plataforma aqui, mano, sem ele. Porque eu acompanho ele faz muito tempo. E deu uns anos pra cá. Ele tem feito alguns vídeos bem mais elaborados, sabe? Com animações e tal. Vídeos mais longos. E hoje em dia, ele tá até na Netflix, mano. O cara tá realmente muito grande. Eu não assisti toda a série dele, mas é realmente bem interessante, bem feita. Resumindo, mano. O cara é bom, tá ligado? Entretanto, gente, tá rolando um cancelamento. Se é, na verdade, que eu posso chamar assim, sabe? Parece mais uma puxada da orelha. E o motivo é que o Castanhari realmente não quer ouvir. Antes do vídeo começar, mano. Na moral, dá um like aí. Se inscreve, coisa básica. Vambora. Fato é, pessoal. Quando a gente fala de história aqui no YouTube, a maioria das pessoas já lembra do Castanhari. Ele realmente virou uma referência muito grande. Mano, eu tenho certeza que alguns de vocês, pelo meu público assim, são um pouquinho mais jovens. Alguns de vocês já devem ter assistido algum vídeo do Castanhari pra até passar numa prova, sabe? O cara realmente consegue produzir um conteúdo que geralmente, assim, é chato de se estudar. Só que de uma forma bem da hora e clara, cara. Ou seja, com tudo isso, o conteúdo é realmente educativo, né, mano? Querendo ou não. As pessoas se baseiam no conteúdo do cara pra aprender sobre o passado e formar as próprias opiniões sobre o mundo. Na verdade, os vídeos são tão bem feitos que passam até em escolas. Sério mesmo. A quantia de professor que passa vídeo do Castanhari, cara, é realmente imensa. E o Castanhari obviamente gosta disso, como que não iria gostar? Imagina tu fazer um vídeo tão legal assim que literalmente um professor, mano. Que talvez pode ser mais chato em relação à educação dos alunos e tal, ou não. Mas ele decide passar o teu vídeo pra literalmente ensinar, cara. Isso é bem legal. Eu imagino que tu deve se sentir honrado. Só que ontem, mano, eu vi esse tweet aqui dele. Não importa o que eu faça, não importa como eu faça, não importa o quão responsável seja. Sempre vão arrumar alguma coisa pra querer colocar em dúvida o meu trabalho. Eu juro que eu queria entender o que eu fizia tão errado aqui pra essa galera me odiar tanto. Nesse momento, eu vi esse tweet e eu não tava entendendo, sabe? Porque eu não acompanho ele tão assiduamente assim. E também, mano, o que ele fez de errado, tá ligado? Esse ódio do Twitter direcionado ao meu trabalho é uma coisa que destruiu completamente a minha saúde mental nos últimos anos. Eu juro que queria fingir que simplesmente não me importo. Mas quando você dedica a sua vida a uma coisa, é muito difícil não ser afetado por tudo isso. Mas é isso, desculpa o desabafo, hoje é um dia difícil ali, etc. Eu não entendi realmente o motivo desses tweets aí. Até porque eu, pelo menos, sempre vi, eu acho que vocês também, o Castanhari como alguém responsável, assim, que se dedica muito no canal. Só que, aparentemente, tem um problema nos vídeos dele que as pessoas já estão reclamando há bastante tempo. E que nesse último vídeo se intensificou bastante. 95% não concordam com esse desabafo sendo Castanhari. Porque muitos acreditam que ele tá se vitimizando. Quando simplesmente ele tá fazendo uma coisa errada, ou simplesmente não fazendo nada, que ele deveria arrumar. E sendo sincero, mano, ele podia arrumar de um jeito muito fácil, sabe? A não ser que, realmente, os vídeos dele não tenham embasamento bom de fato. Olha só, é o seguinte. Eu, obviamente, não sou um historiador nem qualquer pessoa que é estudada, mano, sobre o assunto ali que foi o último vídeo dele. Então, eu não vou comentar a fundo nessa parte. Só que teve algumas coisas que ele falou no vídeo que parece que outras pessoas não concordam, assim. Estão falando que ele tá fazendo falsificação histórica e até mesmo propaganda, mano, pro lado do bigodudo lá, sabe? Sinceramente, eu não tenho como opinar com isso, cara, minha opinião, porque não tem embasamento. Eu não sei, tá ligado? Mas a real é que todo mundo não tá cancelando ele por conta disso. E sim que, simplesmente, todo mundo quer que ele bote as fontes de pesquisa dele pra compartilhar com o público. Assim, eu acho que vocês sabem. Se vocês não sabem, vão saber agora. Mas o Castanhari não é, de fato, a única pessoa que faz a pesquisa do vídeo elegente pra produzir, sabe? Até porque eu acho que é muito trabalho pra uma cabeça só. Ele tem uma equipe, mano, um historiador, jornalista e tal, que junta as informações pra ele. E ele, com certeza, deve corrigir, né, com outras pessoas e tal, pra ter realmente o embasamento certo. E depois ele apresenta e produz o vídeo. Acontece que o Castanhari não cita, mano, na descrição ou no final do vídeo, de onde que ele tirou as informações pra aquele vídeo ser feito. E o pessoal tá pegando bastante firme nisso. Porque, assim, eu acho que vocês entendem que o conteúdo dele, cara, não é só mais entretenimento por, sei lá, mano, entretenimento, sabe? Que nem eu, falando baboseira aqui dando a minha opinião. Ou, sei lá, cara, os vídeos antigos dele que ele falava de desenho. Não, os vídeos atuais dele passam literalmente em escolas, tá ligado? Tipo, literalmente mesmo. Então, significa, na minha visão, que ele tem que ter uma responsabilidade muito grande com isso. Ainda mais que ele sempre vai pra esse lado, sabe? De querer ser um professor, assim. Todo mundo, pelo menos, vê ele assim. O Castanhari falar, por exemplo, que tá sendo hateado, mano, e que são haters, tá ligado? Eu acho isso bem nada a ver, mano. Até porque a crítica é bem fundamentada. As pessoas estão pedindo pra ele botar a fonte ali de onde que ele tira as informações. Simples, até mesmo assim, pra não espalhar fake news. E também as pessoas terem a responsabilidade de se aprofundar ali no tema. É bem difícil acreditar que o Castanhari botaria qualquer coisa errada, qualquer desinformação em um vídeo dele. Entretanto, pessoal, não significa de jeito nenhum que o Castanhari quer, sabe? Ou quis errar. Muitas vezes pode acontecer que a fonte que ele chegou pra estudar aquele tema, tava simplesmente errada. Por isso que essas fontes bibliográficas são tão importantes. E eu não vejo realmente uma dificuldade muito imensa de botar. Eu tenho um amigo que, por exemplo, mano, ele tem 10 mil inscritos, sabe? Ele consegue ter a responsabilidade de botar ali. Por que que o Castanhari, que tem um alcance enorme, simplesmente não divulgaria essas fontes? Beleza, não quer botar na descrição, mano, porque seria um monte de link aleatório? O algoritmo do YouTube pode entender o jeito errado? Cara, bota nos últimos 5 segundos do vídeo, é isso? Se o Castanhari tem literalmente um historiador que trabalha pra ele, é óbvio, né, gente, que esse historiador não tá tirando tudo da memória, da cabeça dele ali. Ele tá checando em sites, mano, livros, até mesmo em estudo de outras pessoas. Qual a dificuldade do historiador simplesmente mandar as informações pro Castanhari e ele botar a fonte? Tem gente que vem com o argumento que é muito patético, sabe? Tipo, nossa, cara, mas se tem um historiador ali, um jornalista participando do vídeo, precisa mesmo de fonte? Cara, quando o tema é importante, é óbvio mesmo que precisa. Não necessariamente o historiador, cara, e o jornalista que o Castanhari pegou ali pra equipe, fazem um bom trabalho ou simplesmente, mano, eles são pessoas e vão errar? Idiotas por aí já foram considerados filósofos e também já foram seguidos por várias pessoas. Isso aí significa que eles estavam certos? Eu não tô falando aqui que quem trampa lá com o Castanhari, cara, errou, ou que eles não trabalham bem? Eu só tô refutando esse argumento. Um vídeo educativo que tem sim o propósito, cara, desse educativo, precisa sim de fontes. Elas passam a credibilidade? Significa que tem fundamento na verdade exposta? Se não tem, mano, é tipo, ah, fonte e vozes da minha cabeça. Realmente, a maioria dos comentários ali, o Castanhari, cara, é simplesmente pedindo a fonte. E falando que não é ódio, o cara, não é hate. É só uma obrigação que ele tem que fazer, mano, se ele quiser fazer um vídeo embasado e que passe credibilidade, tem que botar, cara, da onde saem as informações. Eu vi a Nilce defendendo ele ali, mano, e sinceramente eu achei bem seletivo, sabe? Ela falou que não é ódio e sim oportunismo barato, que é muito fácil mesmo ganhar like e popularidade com isso. E eu simplesmente não consigo concordar com ela. As pessoas que estão criticando ele, assim, na minha opinião, o cara tá realmente embasadas. Aí depois ela respondeu um cara no Twitter e botou isso aqui. Uma coisa é info e entretenimento. Outra é tese barra dissertação acadêmica. E é sério mesmo, mano, só porque tá na internet, então não tem que botar fonte nenhuma. Tu faz um vídeo educacional, cara, se tu botar qualquer coisa errada, mesmo tendo 40 bilhões de views... Relaxa, tá na internet, mano, então não tem regra. Imagina só como é que a internet nunca nada, mano. Depois ela também privou o perfil dela, tá, gente? Aí vocês pensem aí, cara, se foi por argumento ou se foi por ódio, tá? Eu fiquei me perguntando se realmente essa é a opinião dela, porque, meu Deus, mano... Eu também acho que é bem triste o Castanhari achar que tudo isso é ódio, mano. Sendo que é algo bem simples, sabe? Pelos comentários que eu li, ele já tinha falado anteriormente que ia botar as fontes. Então, por que que ele não põe? Qual a dificuldade de fazer? Olha isso aqui, mano. Eu vi sobre esse assunto aqui do Castanhari no site da notícia. Então, olha só, eu mostro o site, mano, ou eu boto na descrição? As pessoas querem ver o tweet dele na íntegra mesmo? Pronto, mano, eu boto na descrição também. Ou mostro como que a pessoa pode chegar lá, cara, é muito simples. Se o Castanhari não faz isso, mano, e não faz mesmo, olha, pode ser que tenha algo errado nas fontes dele. E, sinceramente, até me assusta mesmo. Eu considero o Castanhari um cara muito gigante, cara que venceu muito. Que faz vídeos incríveis, mano, que educa muita gente. Eu considero o trabalho dele realmente um serviço muito bom mesmo pra educação brasileira. Que ele influencia jovens a estudarem o passado. E não serem alienados e tal. Entretanto, mano, olha que loucura, a gente não pode se alienar por uma pessoa que não quer que tu seja alienado. E é por isso, mano, que as fontes existem. Pra te realmente pesquisar e ver se tu realmente concorda com tudo. Eu gosto bastante do trabalho do Castanhari. Aquele vídeo que ele fez do Ayrton Senna, mano, e vários são perfeitos, realmente. Mas, pô, mano, bota a fonte. No que custa ele fazer isso simplesmente, mano? É isso, tá ligado? Eu quero bastante saber a tua opinião, então dá a tua opinião nos comentários. Dá like, se inscreve também. E passa no meu canal que te ensina a crescer no YouTube, tá bom? Link no comentário fixado, poste vídeo novo hoje. Tchau.